Sejam bem-vindos ao nosso canal, a gente está entrando no centrinho de Port Coquitana, que é uma cidade que fica na região metropolitana de Vancouver. O que a gente vai falar hoje é sobre aonde estão as melhores chances de imigração, principalmente em tempos difíceis. Porque é um negócio seguinte, faz 15 anos que a gente cobra esse assunto e a gente já viu a economia up, já viu a economia down, já viu up, já viu down. Então a gente vai falar para você, independente desse up e down, qual, aonde estão as chances? O que não muda na imigração em termos de critério para você se qualificar e sair do Brasil e vir para o Canadá? Então vamos conversar um pouco sobre isso, Caio? Porque eu acho que toda essa questão aí do que está acontecendo, será que vai baixar, será que vai aumentar, o que vai mudar, vai ter ajuste, não vai ter ajuste, o que o governo vai fazer, vai ter problema na economia, não vai ter, vai ser um desaquecimento, vai ser uma recessão. O ponto é o seguinte, em relação à imigração, existem coisas que a gente já faz isso, 15 anos, tem coisas que não mudaram. É a lei da gravidade da imigração, que não muda, não altera. Exatamente, o básico, as coisas que não mudaram, independente de situação econômica, independente de governo que está no poder, se é conservador, se é liberal, existem coisas que não mudaram. Então vamos falar da primeira? Vamos. A primeira é você vir para o Canadá fazer uma faculdade, ter uma experiência de estudo aqui e uma experiência de trabalho. Olha só, a gente cobre esse assunto desde a época que teve a recessão mundial, em 2008. E olha só, naquela época era a melhor dica que a gente dava e hoje de novo vai ser a melhor dica que a gente vai dar. Se você tem chance, tem oportunidade, ah, vou fazer uma faculdade no Brasil, considere vir fazer uma faculdade no Canadá. E a gente diz isso porque a gente não vem de faculdade no Canadá. Deixando isso claro, nosso canal é o único canal isento, a gente não tem anunciante, a gente não tem parceria, e a gente está falando isso porque é uma dica do ponto de vista técnico adequada para os tempos atuais. Isso daí, eu acho que é o principal também ponto disso, não é assim uma opinião dos irmãos Présia. Não, isso daí o próprio governo canadense fala isso. O governo canadense sempre considerou que a gente precisa dar mais chance para as pessoas que vêm para o Canadá estudar ou têm uma experiência de trabalho no Canadá. Eu poderia colocar aspas, porque isso daí é uma frase do governo canadense. E mais do que isso, você pode encontrar estatísticas mostrando que boa parte das pessoas que foram convidadas a emigrar, por exemplo, através dos pré-zentri, já estavam no Canadá estudando e trabalhando. Exatamente. Então é assim, é natural e óbvio você pensar, o Canadá precisa dar preferência para quem tem uma graduação, ou fez um college, ou tem uma certificação canadense, tem uma experiência canadense. E é assim, a gente já comenta isso faz muitos anos. É senso comum, né? É lógico que uma pessoa que vem para cá, estuda aqui, você tem uma adaptação melhor aqui, você de repente tem um emprego, ou você teve um emprego no Canadá, é óbvio que isso é melhor para o país. É óbvio que... Porque tem um custo para o Canadá, essa questão de você ter imigrante. Então, se você tem uma pessoa que já se adaptou aqui, sabe? Que já estudou, que já trabalhou, que já mora, já conhece a cultura, já sabe, domina o idioma, é muito mais fácil. É mais fácil de inserir na sociedade. É muito mais fácil de inserir essa pessoa na sociedade. Então, a gente gostaria de contar uma história muito boa a respeito disso. O Caio emigrou para o Canadá há mais de 10 anos atrás. E olha só, ele emigrou na época de recessão aqui no Canadá, 2008 e 2009. Foi a recessão econômica no mundo, né? Que acabou pegando o Brasil só anos depois, acho que em 2012, né? E aí o que aconteceu? Você não tinha faculdade, estava com dinheiro contado e precisava conseguir uma oferta de emprego de uma empresa canadense para ficar no Canadá no meio de uma recessão. E o que você fez? Eu consegui uma oferta de emprego, foquei naquilo que eu precisava fazer realmente. Porque o ponto é o seguinte, eu não tinha faculdade no Brasil. Então, eu não conseguiria imigrar através do programa federal. A minha única alternativa era conseguir uma oferta de emprego e imigrar através de um programa provincial. Essa era a minha alternativa. O que eu fiz? Fui atrás. No meio de uma crise, no meio... E aí que tá... Ah, nossa, então o Caio, não sei o que, conseguiu, mas... Não, eu vi um monte de gente conseguir. A gente viu um monte de gente imigrar, um monte de gente imigrou nessa época também com uma oferta de emprego, programas provisais. Eu conheci muita gente, inclusive que trabalhava na mesma empresa que também imigrou, depois mudou para uma outra empresa, conseguiu uma oferta de emprego para uma outra empresa. Naquela época, a gente tem o caso também da sua esposa, né? Exatamente. Minha esposa conseguiu emprego em outubro de 2008, ou seja, no olho do furacão, quando teve aquela crise nos Estados Unidos que acabou espalhando para o mundo econômico. Ela conseguiu emprego e devido a esse emprego, emprego bom. E olha só, minha esposa tem colegial completo. Quer dizer, na época ela tinha, porque agora ela é formada pela UBC, ela é consultora de imigração regulamentada, então agora ela tem uma, depois de quase 40 anos de idade, ela teve a chance de ter um diploma pós-high school, que eles chamam. E ela conseguiu uma oferta de trabalho durante essa época, que possibilitou a gente morar junto em Vancouver. Então, isso é uma das coisas que nunca vai mudar. Ou vai ser a última coisa a mudar, né? Porque basta, deixa eu só, eu vou virar aqui. Hoje em dia... Bonito aqui, né? É bonito aqui. Olha só. Hoje em dia, e sempre foi assim desde quando a gente chegou aqui. Bonito? Até bonito. Não, eu achei que sempre foi bonito aqui. Ah, eu falei? Eu achei que você estava falando que sempre foi bonito aqui desde quando a gente chegou. Eu sempre fui assim, com essa questão de imigração e de oferta de emprego. Que realmente eu estava, é bonito aqui. Essa questão de oferta de emprego, desde quando a gente chegou. Você, basta ver pontuação no Expert's Entry, se você tem uma oferta de emprego ou se você tem uma experiência de trabalho no programa final, você ganha pontos. Você ganha muitos pontos, entendeu? Então, essa questão de você ter oferta de emprego aqui é o melhor que você pode ter. Agora você está assistindo e fala assim, não, eu não tenho dinheiro, Guilherme Prezia, Caio Prezia, vocês estão meio fora da realidade do Brasil. Está difícil, eu não tenho dinheiro para fazer uma faculdade. Então, siga as nossas dicas. Pelo seguinte, primeiro, plano Canadá é longo prazo. A gente também não tinha dinheiro para vir para o Canadá. A gente já contou diversas vezes a nossa história o quanto foi difícil para a gente estar aqui no Canadá. Pense a longo prazo, é a primeira coisa. Segunda coisa, pegue as nossas dicas a respeito de custo de vida. Existe uma grande diferença de você morar em uma cidade como Vancouver, nessa região metropolitana de Vancouver que a gente está, ou morar no Canadá. E olha só, o interior do Canadá tem excelentes faculdades públicas, em excelentes cursos de áreas que hoje ainda estão em alta demanda. São áreas que são menos suscetíveis às variações da economia. E só para finalizar essa questão da profissão, profissão em alta demanda. Você tem que, é aquele negócio, demanda do Canadá por profissões. Ver a área que você está, qual que é a demanda. A demanda províncias, províncias tem demandas diferentes, entendeu? Então você precisa ter o conhecimento disso. Aproveita esse tempo agora de quarentena para você pesquisar a respeito da sua profissão na província que você quer ir. É importante isso, porque tem muito programa provincial de imigração que ele é baseado numa demanda de uma determinada indústria, de uma determinada área profissional. Então é isso que você precisa ficar atento. E outra coisa, para a gente finalizar, é inglês. Sorry? O nível de inglês. Você nunca vai ver um programa de imigração e falar assim, não, agora quem tem um nível muito alto de inglês vai ter menos ponto. Não, é sempre quanto mais inglês, mais ponto. E é quase um terço da pontuação que você precisa, vem do fator inglês. É, exatamente. Acho que é importante você saber disso. Quase um terço da pontuação que você precisa, vem do fator idioma. É, e deixa eu virar aqui. Não sei se vai, tem saída, não tem saída da rua. Vamos virar aqui. O pessoal está passando. Lembra que uma vez a gente veio escorregar na neve, quando estava cheio de neve nesse parque. É legal escorregar. É o esquibunda na neve? É, foi o esquibunda. Esquibunda, só que é na neve, na areia. É, e eu comentei que eu não tinha faculdade no Brasil, então minha única alternativa era realmente eu emigrar com uma oferta de emprego. Porém, o que eu fiz? Eu vim estudar inglês, fiz um intercâmbio. Eu lembro que na época eu me matriculei num curso por 10 meses de inglês. Fiz até curso no final para tirar sotaque, essas coisas, para me ajudar. Na época eu achava que eu ia fazer, não, se eu dominar o inglês... Está certo. Então, olha só, eu matriculei 10 meses no curso de inglês. Quem faz 10 meses de curso de inglês hoje em dia? Full time, integral, todos os dias. Sem pular etapas. Sem pular nenhuma etapa. E eu falei assim, eu preciso dominar o idioma. Então o que eu fiz? Fui lá, aprendi inglês, estudei. Eu dediquei praticamente a maior, grande parte do meu tempo no início para estudar inglês. Deixa eu fazer uma volta aqui. Pelo Caio, não é porque eu sou o seu irmão, o seu inglês é muito bom. E eu digo o seguinte, eu acho que muito de você ter conseguido essa oferta de emprego, uma vez que você nem tinha faculdade ainda, tem a ver com a sua habilidade de comunicação alta que você tinha na época com o inglês, né? Então fica até a dica para vocês. Eu não teria conseguido dar aula numa faculdade aqui por anos, a maior parte dos meus alunos eram canadenses. Eu não conseguiria ter dado aula em faculdade no Canadá se meu inglês não fosse bom. Entendeu? Então isso vai ajudar também em oferta, para você numa entrevista de emprego, numa oferta de emprego, numa adaptação, nota na imigração, na hora que você for fazer o teste, você vai ganhar uma pontuação melhor. Isso nunca muda. Entendeu? Isso é total, 100% controle da pessoa. E dedicação da pessoa. Nos últimos 15 anos, quantas mensagens você recebeu de pessoas que falam assim, ó, eu me matriculei no curso de inglês, eu me esforcei, eu estudei todo dia, eu segui, fiz todas as lições, ou, e a pessoa chegou e falou assim, ó, e não consegui aprender inglês. Você acredita? A gente nunca recebeu uma mensagem dessa em 15 anos. Nunca, nunca. A pessoa que se dedica aprende, né? A pessoa que se dedica aprende. E esse está no total controle da pessoa. Então, ó, resumindo nesse vídeo, o que a gente está falando? O que são os pilares que não são afetados por variações? Ah, agora está uma crise? Ou agora está mais difícil? A economia desaqueceu? A economia aqueceu? É, vem para o Canadá, você faz uma faculdade, ou estuda muito bem inglês, esteja numa área de alta demanda, considere você morar no interior do Canadá, que o seu real vai valorizar muito mais você morar no interior do Canadá. A gente tem diversos vídeos sobre isso. Província, programa novo, programa piloto. Deu uma maratonada no nosso canal, deu uma olhada que a gente já tem um guia completo dentro do nosso canal. E agora, se você já é cliente nosso da Aravip, eu gostaria de convidar vocês a, primeiro, você quer entender mais como que você se qualifica num mercado que agora está mais ainda competitivo? Faça o treinamento avançado da Aravip. O treinamento avançado da Aravip nunca esteve tão atual como os dias de hoje. Exatamente. Nunca esteve tão atual e relevante como os dias de hoje. Eu até coloquei um post no meu Facebook, no meu Instagram a respeito disso. O que inclui o treinamento avançado da Aravip? Sim, dê uma olhada nos highlights do Guilherme do Instagram. É, dê uma olhada nos meus highlights. Então, faça esse treinamento. Ele está incluso na assinatura da Aravip. E se você quiser saber mais sobre, e está tocando o... Isso aqui é o detector de radar aqui no Canadá. Você coloca no para-brisa e detecta... É legal, é legal. Isso aqui é legal. Aqui no Canadá você tem o direito de se proteger a respeito de radares. E além disso, se você faz parte da Aravip e você quer saber mais sobre essa nossa história, como a gente conseguiu superar a diversidade, como a gente estava contando em 2008, você conseguiu emprego e etc. Entre mais outras histórias que estão envolvidas nessa nossa odisseia no plano Canadá. Dê uma olhada no 12 Passos para o Canadá, que é um documentário que a gente demorou dois anos para fazer. E ele também faz parte da Aravip. Ele está incluso na sua assinatura vitalícia da Aravip. E olha, pessoal, gostou do vídeo? Gostou do vídeo? Pode dar o... Arrebenta no gostinha. Arrebenta no gostinha. É muito importante. Dá uma arrebentada no gostinha. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Porque ultimamente, com tudo isso que está acontecendo, às vezes o YouTube dá uma segurada na divulgação do vídeo, porque tem tantos outros assuntos que as pessoas preferem clicar para saber o que está acontecendo na política, na saúde e tudo. Então se inscreva no nosso canal, ative a notificação, porque dessa forma, quando a gente postar o vídeo, você vai ser notificado. Muito obrigado. Até o próximo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.